Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz. Mas espada. Oh, geração de víboras! Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Eis que eu estou convosco sempre, em nome do Pai e do Filho e do Filho e do Filho e do Filho. Eis que eu estou convosco sempre, eu estou convosco sempre, eis que 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 eu estou convosco sempre,